Oi meninas, sejam muito bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal e hoje é provador na Renner só de looks lindos com sobreposição de camisa e vestido. Começando com esse vestido lindo, pretinho, nada básico, ele tem esse babado embaixo, vocês podem ver, ele é levemente transparente sim, mas nada que apareça, vocês podem ver só embaixo, ele não é forrado, aí aqui em cima ele tem esse detalhe, essa aberturinha, alças larguinhas, eu vou fazer todo o provador com essa camisa aqui que eu tô usando, tamanho P, linda, com essas mangas bufantes, vou mostrar pra vocês, de costa, ele tem lastex na parte de trás e zíper dourado, bem bonito, vou fazer todo o provador também com essa sandália, linda, linda, com esses detalhes de trançado, de corda, então tá bem a cara do nosso verão, um salto médio, relativamente altinho, mas por ele ser bloco, então fica bem confortável. Lembrando vocês que a gente tem um cupom de desconto no site, Vitória PM, que aplica 10% de desconto e compras em cima de R$199,00, vou deixar o link pra vocês de cada peça pra poderem dar uma olhadinha e adquirir com esse desconto. Agora eu quero mostrar esse vestido lindo, nessa modelagem mais reta, bem bonito, nesse azulzinho, nesse xadrezinho, que vocês podem ver, ele tem uma textura, o tecido, essas alças largas, eu tô usando tamanho M, pra mim ficou bom, porque ele tem essa modelagem de não ficar tão ajustada no corpo, de ladinho, e de costas aqui, ele tem elástico, ele não tem zíper, né, tem setado de elástico pra vestir melhor, eu acho que vestiu super bem, mesmo sendo tamanho M, bem bonita essa composição, ele não tem forro, mas ele não fica nada, nada transparente. Quero mostrar melhor pra vocês a camisa, ela tem, ó, bolsos funcionais, manguinha, tem esse botão que aqui na gola também tem, esse detalhe dourado e perolado, bem bonito, então ela faz esse detalhe de fechar, né, os botões, ela é cropped, ela é mais curtinha, então fica ideal pra gente colocar por baixo, né, tô usando tamanho P, e ela não é transparente, né, não chega a ficar transparente, eu achei ela muito bonita, veste muito bem. Mostrando agora esse vestido, nesse rosa pink, não sei se tá aparecendo a cor certa pra vocês, com esse babado embaixo, ele não tem forro, mas não é nada transparente. Aqui ele tem esse detalhe de cor pet, bem bonito, com essas alças largas. Eu tô usando tamanho PP, então ele ficou bem justinho, se fosse um P, ficaria melhor. Ele tem uns detalhes aqui atrás, nem chegou a fechar aqui atrás, teria que ser um tamanho P, mas ele tem esses detalhes. A alça tem elástico, como vocês podem ver, ele veste muito bem. Achei muito bonito, se fosse tamanho P, ficaria melhor, mas mesmo assim, já deu pra ver quão lindo ele é. E pra finalizar esse provador, mostrando esse look com esse vestido, eu não sou muito chegada nessa cor, na cor vermelha, mas eu amei a modelagem dele, então eu queria trazer pra vocês, se não me engano, tem na cor preta no site, mas eu vou deixar pra vocês os links. Achei bem bonito essa parte aqui do busto, aí ele fica mais justinho embaixo, ele é vazia com esse babado, eu acho que ficou bem chique. Para as meninas que gostam dessa cor, então é uma proposta bem legal pro nosso Natal, né? Com essa camisa branca, lindo, lindo, ele é um tecido plano, tô usando o tamanho P. Atrás, pra vocês verem melhor, ele é todo de lastex, e veste muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, looks lindos pra gente poder usar agora nas festas de finais de ano, então deixem seu like, conta qual que foi o look preferido, e te espero no próximo vídeo, Deus abençoe!